O Ciclo Orçamentário Vamos lá, podemos depreender como as orientações ou princípios que norteiam a captação e a gestão e o gasto dos recursos públicos Caberia aqui estabelecer, por exemplo, as linhas gerais da política fiscal Que poderia ser reduzir o déficit público, aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária Diminuir o nível de endividamento e etc Então, gente, diretrizes, tá? Diretrizes, então, são objetivos gerais São nortes da política fiscal, da política de gastos, da política de arrecadação do governo Quais são os nortes gerais, os objetivos gerais Pessoal, as diretrizes gerais, os nortes Objetivos, tá, gente? Temos as ações desejadas por programas de governo Assim, um objetivo seria diminuir a desigualdade na distribuição de renda através de programas assistenciais Melhorar o nível da educação básica Veja bem, aqui estão as diretrizes São os nortes e os objetivos Você tem que dizer qual vai ser a política pública para ir na direção do norte Ir na direção das diretrizes, tá? E as metas tem que ter um número, tá, gente? É uma expressão numérica, tem que ter um valor, tá? A meta entendemos como a expressão quantitativa dos resultados almejados Para o alcance dos objetivos traçados Com relação aos exemplos anteriores, as metas poderiam ser Expandir o alcance do Bolsa Família para mais de um milhão de brasileiros Atingir o conceito mínimo de X nas avaliações oficiais, respectivamente Veja bem, nas metas você tem que ter um número Tem que ter um valor que é para onde você vai tentar atingir com as políticas públicas Então, beleza, gente? Diretrizes, tá? Você vai dar os objetivos gerais Os objetivos você tem que colocar as políticas públicas, tá? E as metas você tem que colocar um número para essas políticas públicas, tá bom? Vamos lá, gente? Então, beleza Como é que é o processo orçamentário segundo a Constituição de 88? Você tem, tá, gente? O plano plurianual, o PPA, tá? E você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO E você tem a Lei Orçamentária Anual, a LOA, tá bom? Veja bem, o plano plurianual, tá, gente? Ele vale para médio prazo, tá, gente? Ações de médio prazo O PPA, tá, gente? Ele engloba um mandato presidencial O PPA é tipo assim, um orçamento, tá? De quatro anos, tá? Daqui a pouco a gente vai até dar uma olhadinha nos últimos PPAs que a gente teve no Brasil Plano plurianual, né? Você vê em quatro anos, tá, pessoal? Quais vão ser as ações previstas em quatro anos, no médio prazo Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá, gente? Olha só, ela busca sintonizar a LOA, tá? A LOA é a Lei Orçamentária Anual, tá aqui embaixo Com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidas pelo PPA Vem cá, gente, o PPA vai, então, estabelecer, tá, gente? Quem faz o PPA é o governo federal, é o presidente da república, né? O presidente da república assume pro mandato de quatro anos E aí, tá, gente, ele faz, então, o seu plano plurianual A LOA, tá, gente? Daqui a pouco eu vou definir a LOA pra você Mas é o orçamento do ente federado, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias vai fazer o meio de campo entre o PPA e a LOA De cada estabelecimento, né? De cada ente federativo A Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, vai fazer isso Vai tentar sintonizar a LOA com os objetivos, metas, diretrizes estabelecidos aqui no PPA E a LOA, tá, gente? Veja bem, discrimina os gastos de um exercício financeiro Olha só, o PPA tem um a cada quatro anos Tá? Beleza A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma por ano, tá? É uma por ano, e só tem uma O PPA só tem um a cada quatro anos E, pessoal, você tem aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma a cada ano Que seria, tá, gente? A LDO, o orçamento de cada ano Já o PPA vai ser o orçamento para quatro anos A LOA, tá, gente? Você tem várias todos os anos Todos os entes federados, todos os municípios, todos os estados têm as suas LOAs, tá? E a LDO faz com que as LOAs, tá, gente? Dos municípios e dos estados Fiquem compatíveis com os objetivos Metas, diretrizes Aqui estabelecidas no PPA Tá bom? É... Pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal Que aí, depois disso daqui que eu falei pra vocês Né? Foi estabelecido pela Constituição de 88 No ano 2000, tá, gente? 12 anos depois da promulgação da Constituição de 88 Foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal A Lei de Responsabilidade Fiscal modificou, tá, gente? A LDO e a LOA A Lei de Responsabilidade Fiscal Ela tem abrangência Então, nesses dois processos aqui LDO e LOA Ela não tem abrangência Na, no PPA O PPA O governo, tá, gente? Federal O Presidente da República Elabora a cada quatro anos E a Lei de Responsabilidade Fiscal Ela não tem abrangência Sobre o PPA Mas sobre, tá, gente? A LDO e a LOA Ela tem, sim A sua abrangência Vamos ver? Olha só Só pra gente dar... Falando dos PPAs, tá, gente? Aqui é PPA, né? Aqui tá PPP, mas é PPA Eu tô te dizendo aqui Quais são os últimos... Como foi batizado Os últimos planos plurianuais, tá? Deixa eu te falar assim Como é que funciona, tá? É... Então, tá, gente? Um governo, tá? Ele tem, então, um mandato De quatro anos no Brasil Como é que funciona o PPA? O governo eleito, tá, gente? Olha só Ele pega assim, ó No primeiro ano É o PPA, tá? Antigo Tá? O plano plurianual Anterior Antigo Do presidente anterior Nesse primeiro ano Esse presidente Que assumiu aqui No primeiro ano Elabora o seu PPA Que vai valer, olha só Durante Os seus três anos Restantes De... De... Mandato E ainda, ó Vamos pegar aqui Um quinto ano Ainda vai pegar, ó Ainda vai ter abrangência, tá? Sobre o primeiro ano Do mandato seguinte Então, por exemplo, aqui, ó Aqui tem um mandato presidencial Um ano foi com o PPA antigo Três anos foi pro PPA novo PPA feito por esse Presidente mesmo E o primeiro ano Do próximo mandato Vai, né? Vai ser esse PPA aqui Feito por esse presidente De quatro anos O próximo presidente, tá, pessoal? Que vai ficar aqui, ó Mais quatro anos, né? Então, pega aqui, ó O presidente um, tá? E aqui o presidente dois, tá? O presidente dois Vai, no seu primeiro ano Pegar aqui, ó O PPA do presidente um A partir daqui Que ele vai, né, pessoal Fazer o seu próprio PPA Que vai valer até o primeiro ano Do próximo presidente Então, gente O primeiro ano de mandato De cada presidente Cada mandato presidencial Você tem, então O PPA do presidente antigo No primeiro ano de mandato O PPA ainda é Do outro mandato No segundo ano de mandato É que começa o PPA atual Que vai até o primeiro ano Do próximo presidente Do próximo mandato Tudo bem? Então, gente Por exemplo, aqui, ó No primeiro mandato Do presidente Fernando Henrique Tá? É... 96 até 99 Ele assumiu em 95 96 até 99 Foi o primeiro PPA dele O Plano Brasil em ação Aí, gente O segundo mandato dele Começa em 99 E em 2000 Tem o Plano Avança Brasil Aí depois vem o Lula Primeiro mandato do Lula Lula assumiu em 2003 Em 2004 Tem o PPA do Lula Que foi batizado De Plano Brasil de Todos Já, pessoal O segundo mandato Começa em 2007 Em 2008 Tem o PPA do segundo mandato Que é Desenvolvimento com Inclusão Social E Educação de Qualidade E, pessoal A presidente Dilma, né Assumiu em 2011 Em 2012 Você tem o PPA dela Que é o Plano Brasil Sem Miséria Tudo bem? Esses são os PPAs Agora, vamos lá Lei de Diretrizes Orçamentárias Tá, gente? Qual era a concepção original Da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Orientar a elaboração do orçamento anual E estabelecer prioridades e metas Do próximo exercício financeiro Isso aqui, tá, gente? Era a concepção original da LDO Quais foram as modificações introduzidas na LDO Pela Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal Estabeleceu que a LDO Tem que estabelecer sobre o equilíbrio Entre receitas e despesas, tá? Ou seja, a LDO tem que ser equilibrada Não adianta ser deficitária Estabelecer critérios de limitação de empenho Na ocorrência de arrecadação inferior ao esperado De modo a não comprometer as metas de resultado primário E nominal previstas lá para o exercício Então, gente, vamos lá Olha só Se por um acaso está feito a LDO, tá, gente? Se em determinado momento do ano Em que estiver sendo executada essa LDO Se a arrecadação, por algum motivo Aconteceu alguma crise E a arrecadação caiu, tá? Vai ter que ter aqui, tá, gente? Mecanismos, né, gente? Para limitar o empenho se isso acontecer Se a arrecadação for inferior ao esperado Tá bom? Então, arrecadou menos A LDO tem que mandar Tem que estabelecer que se gaste menos, tá? Se empenhe menos dinheiro público Disciplinar as transferências de recursos A entidades públicas e privadas Então, olha só Segundo a lei de responsabilidade fiscal Quem recebe dinheiro público Transferência pública Tem que ter uma certa, né, norma Tem que ter normas, tá? Como, por exemplo, uma entidade Uma prefeitura que for receber, então, uma transferência Da União, através do fundo de participações Se essa prefeitura tiver inadimplente Com a sua dívida junto à União Não pode receber É uma entidade privada, por exemplo Uma empresa, né Ou que tenha um contrato com uma empresa estatal Ou com uma prefeitura Ou um governo do Estado Ou a União Só recebe se tiver em dia com seus impostos Se tiver com nada a consta Com a certidão negativa de débito Um clube de futebol Que tenha um patrocínio estatal De uma empresa estatal Só recebe a verba Se tiver com a certidão negativa de débito Ou seja, com os impostos em dia Tudo bem? Beleza Quantificar o resultado primário É ser obtido com vistas À redução do montante da dívida E da despesa com juros Então, repara aqui, ó A LDO tem que ter isso aqui Tem que quantificar Qual vai ser o resultado primário Que é, né, gente Vamos lá, o superávit primário Tem que ter a meta de superávit primário Estabelecer limitações À expansão de despesas obrigatórias De caráter continuado Ou seja, pessoal Veja bem O que seria, então, uma expansão de despesas obrigatórias De caráter continuado? Seria, por exemplo, contratação Tá, gente? De servidores públicos Fazer um concurso público Aumentar o número de funcionários O número de servidores públicos Tem um limite pra isso, tá, gente? Há um limite pra que isso aconteça Pra que a folha de pagamento Que é uma despesa contínua, né? Uma despesa que não dá pra cortar Como é que você limita a expansão desses gastos, tá bom? A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo Ela tem um limite percentual da receita Que pode ser gasto com a folha de pagamento, tá? Dos servidores públicos Vamos falar agora da lei orçamentária anual A LOA, tá? Qual é a concepção original da Constituição de 88? É o orçamento fiscal do ente Ou seja, da prefeitura, né? Do governo estadual Ou até mesmo na União Das empresas controladas E da Seguridade Social, tá bom? Então, vamos lá, gente Quais foram as modificações Introduzidas pela lei de responsabilidade fiscal? Demonstrativo da compatibilidade Da programação do orçamento Com as metas da LDO previstas Previsão de contingência Em percentual da receita corrente líquida Destinados ao pagamento de restos a pagar E passivos contingentes Além de outros imprevistos fiscais Ou seja, pessoal Previsão de reserva Ou seja, dinheiro público Que ele vai ter que reservar Pra quê? Pra pagamento de restos a pagar O que é resto a pagar? São despesas do orçamento do ano anterior Que não foi pago Que ficou pra esse ano Ficou um resto a pagar Tem que ter uma contingência Pra pagar esse resto a pagar Além de outros imprevistos Pode acontecer alguma coisa E, por exemplo, uma catástrofe natural Fazendo com que o setor público Tenha que socorrer as pessoas E isso vai aumentar os gastos públicos Tem que ter previsto isso Beleza E apresentar as despesas relativas A dívida pública, a mobiliária, o contrato atual E suas respectivas receitas Então a gente tem que ter Transparência no orçamento Quanto que custa carregar a dívida pública Beleza, pessoal Vamos voltar agora Pessoal, falar das transferências De receitas públicas Vou voltar nesse assunto novamente Eu falei Já dei uma palinha pra vocês Lá no federalismo fiscal Sobre as transferências constitucionais Os fundos de participação, etc Agora eu vou falar disso de novo Com um pouco mais de detalhe E vou falar das transferências voluntárias Que a gente ainda não abordou Ainda nesse nosso curso Tá bom? Pessoal, o que são então as transferências constitucionais? Parcela das receitas federais Arrecadadas pela União É repassada aos estados Ao Distrito Federal E aos municípios O rateio da receita Proveniente da arrecadação de impostos Entre os entes federados Representa um mecanismo fundamental Para amenizar as desigualdades regionais Na busca incessante De promover o equilíbrio sociocultural Dos estados e municípios Beleza, pessoal Então vamos lá Quais são as transferências Principais transferências constitucionais? Vamos lá O Fundo de Participação dos Estados O FPE Só que, né gente Só sendo mais preciso É Fundo de Participação dos Estados E do Distrito Federal O Fundo de Participação dos Municípios O FPM O Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados O FPEX O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação O Fundeb Isso aqui é a Educação Pública, né? Municipal e Estadual Recebendo dinheiro da União, tá? Pra melhorar os índices, né? De Educação E, pessoal O Fundo também De o Sistema Único de Saúde A Saúde Pública também Estadual, Municipal Os hospitais municipais e estaduais Também recebem dinheiro federal através do SUS São as transferências constitucionais, tá bom? Já as transferências voluntárias Tem duas definições, tá gente? Uma definição da Lei de Responsabilidade Fiscal E uma definição da Secretaria do Tesouro Nacional Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal Transferência voluntária e entrega de recursos Correntes ou de capital A outro ente da federação A título de cooperação, auxílio ou assistência financeira Que não decorra de determinação Não decorra de determinação constitucional legal Ou destinados ao SUS Sistema Único de Saúde Veja bem Transferência voluntária, então, tá gente? É a transferência entre entes federados Que não está prevista na Constituição E aí depende de acordo Depende de cooperação, né? Entre estados, municípios, União Que politicamente podem acordar determinada transferência voluntária Por exemplo, tá gente? Obras numa determinada município Que sejam custeadas em parte pela União Ou que sejam custeadas em parte pelo Estado, tá? Existe dinheiro estadual e federal, então, Que pode ser transferido a municípios Segundo a Secretaria de Tesouro Nacional As transferências voluntárias são os recursos financeiros Repassados pela União Aos Estados, Distrito Federal e Municípios Em decorrência da celebração de convênios, acordos Ajustes ou outros instrumentos similares Cuja finalidade é a realização de obras E ou serviços de interesse comum E coincidente às três esferas de governo Então, você repara Que a transferência constitucional tem que fazer A Constituição manda O gestor público tem que repassar Agora, a transferência voluntária Depende de convênio, acordo, enfim A voluntária não está prevista na Constituição Beleza, pessoal, vamos lá Quais são as exigências impostas Pela Lei de Responsabilidade Fiscal Para a realização de transferências voluntárias? Vamos lá Cumprimento das disposições da LDO sobre a matéria Exigência de dotação específica na Lei Orçamentária Não serem destinadas a pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista Dos Estados, Distrito Federal e Município Veja bem, pessoal Transferência voluntária não pode ser para pagar folha de pagamento Tá, gente? Não pode Tem que ser para outras finalidades O beneficiário deverá comprovar previamente ao recebimento dos recursos Que se acha em dia com o pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos Devidos ao ente transferidor Inexistirem pendências quanto à prestação de contas de recursos já recebidos Que obedece aos limites constitucionais para gastos com educação e saúde Além daqueles relativos à dívida, despesa com pessoal e restos a pagar Tudo bem? E existência de contrapartida no orçamento do ente beneficiado Esse ente tem que colocar no orçamento dele as transferências, tá, gente? Beleza Ficar bem transparente Qual é o limite, tá, gente? De total, né? Com a despesa com pessoal, tá, gente? Em percentual da receita corrente líquida A União, 50% Estados e Municípios, 60% Então, vamos lá Concurso público Só pode ser convocado esse concurso público Se a contratação desses servidores através desse concurso público Não superar esses limites aqui Impostos na folha de pagamento Se você faz um concurso público e estoura esses limites aqui A lei de responsabilidade fiscal proíbe, tá? Isso E, gente, o limite da despesa total com serviços da dívida Com juros da dívida é 13% da receita líquida real Ou seja, se um Estado se endividar demais E tem que pagar muitos juros ou município, a mesma coisa Tem um limite pra isso Dado na lei de responsabilidade fiscal Que tenta ver, tá, gente? Justamente estabelecer responsabilidade fiscal Um mínimo de equilíbrio entre receitas e despesas, tá bom? Vamos falar, então, das receitas públicas, tá, gente? Receitas públicas Receitas públicas, tá, gente? São... É... Ou ingressos públicos São todos os ingressos de caráter não devolutivo Isso é importante Aferidas pelo poder público em qualquer esfera governamental Para alocação e cobertura das despesas públicas Dessa forma, todo ingresso orçamentário Constitui uma receita pública Pois tem como finalidade atender as despesas públicas Tudo bem? Então, olha só, gente, vamos lá Depósitos, calções e retenções, tá? Não são receitas públicas Porque tem caráter devolutivo A gente fala de receitas extra-orçamentárias Por exemplo, tá, gente? Olha só É... Determinado... Tem um determinado litígio na justiça, né? No poder judiciário Onde o juiz da ação define Que determinada parte envolvida Tem que fazer um depósito em juízo Beleza, o governo arrecada esse dinheiro Mas isso é receita pública? Não Porque isso daí tem caráter devolutivo, né? Não pode ser usado para atender as despesas públicas, tá bom? Pessoal, e o sistema S no Brasil Senai, Sese, Senac, Sebrae Não são receitas públicas São contribuições parafiscais, tá? Beleza? Depósitos, calções e retenções São receitas extra-orçamentárias Fora do orçamento E já o sistema S São contribuições parafiscais Tudo bem? Vamos lá, gente Continuando Classificação das receitas públicas Quanto à origem Elas podem ser originárias ou derivadas Quanto à regularidade Elas podem ser ordinárias ou extraordinárias E quanto à classificação econômica Ela pode ser corrente ou de capital Veja bem, tá, pessoal? Que uma receita pública Ela pode ter três classificações Em relação à origem Em relação à regularidade Em relação à categoria econômica Vamos explorar mais essas classificações Olha só Receita pública originária Veja bem A receita pública originária É o governo arrecadando dinheiro Tá, gente? Como se privado fosse Não usando o fato do Estado Estado-lato-senso aqui, tá, gente? Não é governo estadual É Estado É setor público É o Estado com E maiúsculo, tá É, arrecadando dinheiro Sem, sem, se, é Usar prerrogativa De ser Estado De ter a mão forte do Estado É, é, como se fosse É, receita Como se, é, arrecada Como se privado fosse Olha só É a receita pública efetiva Orionda de renda de rendas produzidas É a receita pública originária É a receita pública originária O Estado arrecada Porque ele está explorando o seu patrimônio Ou como o privado fosse Explorando o seu patrimônio Tá bom? Beleza Já a receita pública derivada Deriva do quê? Deriva do fato do Estado Ser Estado E ter a mão forte da lei Tá, é, mandando as pessoas É, obrigando as pessoas A pagarem impostos A receita pública É, derivada É a receita pública efetiva Obtida pelo Estado Em função de sua soberania Veja bem que é Estado Lato Senso, tá gente? É setor público como um todo É, por meio de tributos Penalidades, indenizações E restituições Ou seja Pela coercitividade E compulsoriedade Aplicadas pelo Estado As receitas derivadas São formadas de receitas correntes Segundo a classificação da receita pública Por, é, categoria econômica, tá? Então, gente, olha só Aqui, quando a gente for classificar Em relação à receita Em relação à categoria econômica Que pode ser receita corrente Ou de capital Vai ser receita corrente É, exemplo, pessoal De receita pública derivada Receita tributária Receita de contribuições E etc É o Estado Obrigando você A pagar imposto E arrecadando dinheiro com isso É, o Estado Tá, se fazendo valer Do fato de ser Estado Tá Já Isso é a derivada Derivada do poder do Estado Já a originária não É explorando o patrimônio Do patrimônio público, né? Que ele arrecada Classificação em relação À regularidade Tá, pessoal? Olha só Em relação à regularidade São receitas que ingressam regularmente Em cada período financeiro Constituindo-se em fonte permanente De recursos Para a execução das despesas públicas Exemplo Receitas tributárias Impostos Taxas E etc Então, tá aqui, gente As ordinárias Tem sempre É uma fonte permanente De recursos Já as receitas públicas Extraordinárias São fontes de recursos Extraordinárias De vez em quando São receitas que ingressam Em decorrência de situações Emergenciais Ou em função de caráter Eventual Exemplo Empréstimos compulsórios Imposto Imposto extraordinário Doações E etc Tá bom? Então, gente O governo Arrecadando dinheiro Com uma fonte permanente Receita pública ordinária Com uma fonte eventual Que de vez em quando acontece Aí, pessoal É receita pública Extraordinária Tá bom? Tem a ver com a regularidade É... Vamos lá, gente Continuando Em relação à categoria econômica Tá, gente As receitas correntes São denominadas de receitas correntes Porque não Tem suas origens Em operações de crédito Amortização de empréstimos E financiamentos Nem alienação Dos componentes Do ativo permanente Elas são derivadas Do poder de tributar Ou Ou Resultante de vendas De produtos Ou serviços Colocados à disposição Do usuário Através das empresas estatais Tá? Então, gente Aqui estão as receitas correntes Como é que você sabe O que é receita corrente? É... Não pode Veja bem Não pode ter origem Em operação de crédito Amortização de empréstimos E financiamento Nem alienação Dos componentes Do ativo permanente Pessoal Receitas correntes Então São receitas de tributos Mais lucros Das empresas estatais Mais os aluguéis Dos prédios públicos Enfim São receitas correntes Beleza É receita de capital Aí sim, pessoal São derivadas Da obtenção de recursos Mediante Constituição de dívida Amortização de empréstimos Financiamentos Ou alienação do ativo Componente Vamos lá, gente Tudo que a receita corrente Não é A receita de capital É Vem através de dívida Ou alienação Do componente Do ativo permanente Receitas de capital São as receitas De endividamento Mas a alienação de ativos O que é alienação de ativos? Por exemplo Aeroporto O governo pode conceder A exploração desse aeroporto Para um ente privado É a concessão do ativo do Estado A alienação do Estado Uma estrada Uma BR Você passa uma BR Aquilo pode ser concedido A exploração Para uma empresa privada Quem pega Quem concede Quem concede Que no caso É o Estado Estado do Lato Censo Ele O Estado Ao conceder Ele cobra pela concessão Quando uma empresa privada Quer então A concessão De uma BR De uma estrada Ela tem que pagar Pela concessão Ok? Pessoal Então vamos dar uma encerrada Agora nesse bloco Daqui a pouco A gente volta No próximo bloco Ok?